Veja isso, é só 30 segundos de prova. Eu agradeço muito, eu agradeço, meu, o hospital da escada, né? Olha, gente, é o que é importante como documento para registrar uma vida, uma carreira, não só minha, mas de cama. Toda a comunidade de LGBTQIA+, o que importa é ficar registrado. E nós não nascemos da Rupontra Green, na cara, nós nascemos muito tempo antes e estamos até antecessoras a elas. Elas são maravilhosas, elas são peritoras e nós somos brasileiros. E nós estamos aqui fazendo um trabalho maravilhoso há muito tempo. Então, é só para registrar que a gente, que vocês têm que ir, que vocês podem, que devem nos assistindo, nos acompanhar. Porque é isso que faz muito tempo a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Um beijo, muito obrigado, um beijo a só, uma missão maravilhosa. E a todos vocês também, muito obrigado pela vontade. Beijo. Assista no YouTube.